Sabe aquele sexto sentido que deixa a gente sempre alerta para os imprevistos? Pois é, a Chevrolet transformou esse sexto sentido em tecnologia. Olá, detectamos um acidente com seu carro. Já estamos enviando socorro. Com OnStar, a ajuda chega sem nem precisar pedir. É proteção ativa 24 horas por dia. OnStar. Sempre on para proteger você.